Tem mais matéria, calma aí, viu? Tem uma matéria maravilhosa na pousada BGK, né? BGK, que é aí uma das pousadas mais famosas aqui, né? De Barra Grande. E que tem aí aquela escola mais famosa, o Fatsurf. Olha, o bacana, assim, foi porque a gente conheceu duas pousadas maravilhosas, né? Tanto a Bob Zee quanto a BGK. Ficou duas na Bob Zee, duas na BGK. E a gente trocou a experiência. É isso, é isso. Todas maravilhosas, incríveis. Recomendamos demais. Já mostramos a experiência de vir aqui pra Bob Zee e agora vamos mostrar a experiência de BGK. Que tem uma beleza incrível, principalmente pela arborização, né? O jardim de lá é incrível e vocês vão até conferir na reportagem. Eu já tô aqui, ó, nessa vibe praiana, tá sentindo a brisa? Então, mas, ó, eu vou fazer aqui um quiz rapidão pra ver se vocês adivinham onde eu estou, tá bom? Bora lá. É uma das pousadas mais bem avaliadas do estado do Piauí. Ó, tá muito fácil, viu? Segunda dica. Aqui dentro tem a primeira escola credenciada pela Associação Brasileira de Kitesurf. Mais dicas? Então, essa daqui é mais uma adivinha. A sigla quer dizer Barra Grande Kitesurf. Então, se você falou BGK, você acertou. Eu tô aqui na uma das maiores pousadas em Barra Grande do Piauí pra poder vocês conhecerem um pouco e verem coisas aqui desse local maravilhoso que vocês só vão ver aqui no Music Hall de hoje. Oi, gente! Gente, estamos aqui com o Ricardo, que ele é gerente administrativo aqui na pousada BGK. E ele vai responder algumas perguntinhas pra gente sobre a pousada, as curiosidades que a gente quer saber. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Por conceder essa entrevista pra gente. É um prazer. Já ficamos hospedados aqui, quer dizer que amamos a vibe do local, tudo, as pessoas, enfim. Já estamos apaixonados, já queremos voltar. E deixa eu te perguntar, Ricardo, quando surgiu a BGK, como foi assim, o que vocês idealizaram na hora da criação da BGK? Qual era o ideal de vocês aqui na pousada? Certo. A BGK surge como uma casa de veraneio de família e que começou a receber turistas, começou a receber turistas estrangeiros e tudo mais. E muita gente à procura do Kitesurf, à procura do esporte. Quando a Barra Grande ainda era um vilarejo, ainda era muito menor, a estrutura de turismo era muito menor. E a partir daí, viu-se a demanda, a necessidade de estrutura pro turista, pro esportista, pro atleta. E daí que surge essa característica da BGK. A BGK. Aí, qual a experiência que vocês buscam trazer pros clientes de vocês aqui? Certo. A BGK é uma pousada, e é uma pousada direcionada pra família e pro esportista focado no Kitesurf. O Kitesurf. Que é o grande diferencial, né? Exatamente. A pousada tem uma escola de Kitesurf, a pousada hoje tem um restaurante de praia. E o foco realmente são nas famílias, a família desse atleta, desse esportista. Legal. E as famílias também que querem curtir com os filhos, crianças e tudo mais. Então tem pra todo mundo aqui, pra todo público. Então realmente, aqui tem tanto esportista, aqui tem muitos esportistas, né? Na verdade. Sim, sim. Que vêm pro Kitesurf. Tem muita gente que procura, muitos atletas, inclusive de outras modalidades, que começaram a praticar o Kitesurf. E procuram a gente por esse aconchego aqui. Por esse aconchego. Ai, que bacana. Então, Ricardo, me conta. Já soube que teve campeonatos aqui de Kitesurf. Me conta mais sobre. A gente já recebeu etapas de campeonatos de Kitesurf. Kitesurf. A pousada está localizada em um dos melhores esportes, um dos melhores lugares pra prática do esporte no país e no continente americano. Então, é muito procurado pras pessoas que querem aprender e também pras pessoas que já querem desenvolver mais a técnica. É muito comum que a gente receba atletas já experientes e também os iniciantes, né? Que querem aprender, né? Exatamente. Estamos numa localização muito privilegiada e isso ajuda muito a desenvolver o esporte, a prática. O vento tem que estar bom, né? Tem que estar tudo... Sim. A condição de vento, a condição de maré, de mar, aqui é muito perfeita pra isso. Muito obrigada. Chama o pessoal, convida o pessoal pra vir conhecer a BGK. A gente já mostrou um pouquinho aí pra vocês, mas nada melhor do que vir até aqui pra conhecer melhor, né? Faz o convite, deixa o Instagram pro pessoal acompanhar. Faz aí teu merchan. Aproveita. Legal. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos à pousada BGK. A gente está no litoral do Piauí e gostaria de convidar todos pra vir aprender um pouquinho de kitesurf, pra curtir as nossas acomodações. O Instagram da pousada é pousada BGK, arroba pousada BGK. E sejam muito bem-vindos.